Equipe Toma aqui CDs, a melhor equipe de Sergipe. Caminar na mesma direção, exceto que um certo dia você vá em alguma extensão. E aí? Flores em vidas, meu sorriso a me iluminar, a lágrimas e despedidas, gostarei por perto pra enxugar. E aí? Eu quero viver a vida, quero flores em vidas, folhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vidas, folhidas no jardim do amor. Estoplanches e pinçaria, Avenida Arthur Mello, em frente ao posto G7, a organização do meu parceiro Tênis e Kelly. Tchau galera, até a próxima! Equipe Toma aqui CDs, a melhor equipe de Sergipe. Olha aí, o mundo girando, a gente se esmarrando outra vez. Olha aí, meu coração me deu contra a razão, sentimento. Não se desfez, eu caí, quando te via, pois chão veio outona, e a loucau de vermelha lona. Meu corpo tremeu, o tempo passou e a vida mudou, mas eu continuo seu. E ainda sou o mesmo, pouco apaixonado, se eu me estou errando, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida, por você, por você. Olha aí, meu coração me deu contra a razão, sentimento. Não se desfez, eu caí, quando te via, pois chão veio outona, e a loucau de vermelha lona. E o meu corpo tremeu, o tempo passou e a vida mudou, mas eu continuo seu. E ainda sou o mesmo, pouco apaixonado, se eu me estou errando, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida, por você, por você. Vem, com o ladinho, com o ladinho. Wagner Cachorrão, tá elétrico. Quero agradecer a presença, a gente está presente, e esse o Canadá, um dos maiores locutores do Brasil, aqui junto com nós. O Homem Moral. Emerson Gravações e Vitor Gravações, Os Morais de Sergipe. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás. De quem não nos dá valor, eu sei que a gente não manda no coração, quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Chora não beber, chora não beber, chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, chora não beber, chora não beber, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Eu sei que não é fácil esquecer alguém. Chora não beber, 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 ch Só a gente, como é que é? Chora não, bebê Esse cara não te ama Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Vamos dar com essa canção pra legal, meu parceiro Mais um show com a qualidade Hermeson Gravações O Moral de Sergipe O Moral de Sergipe Meu parceiro de Maria Hoje quer sou eu Hoje quer voltar, Lala quer te arrochar Sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora é fim do nosso amor Vem pra cá, aperta D2 Tá fazendo dueto aqui junto com nós Emerson Gravações e Vitor Gravações Os Morais de Sergipe Você fugiu de mim Você quis assim, você unhou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você sumiu de amor Falou mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor Fala mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber Começou fumar e não quer se vender Onde quer voltar? Louca pra mim amar quem não te quer sou eu Onde quer voltar? Louca pra mim amar quem não te quer sou eu Como é que agora linda? Assim O vai embora O vai embora O vai embora Tudo acabou O vai embora O vai embora O vai embora é o fim do nosso amor O vai embora O vai embora Acabou Vai embora Vai embora é o fim do nosso amor Arroz com o Almo Cigano É sucesso! Valeu meu parceiro Lala Almo Cigano estourado Valeu! Emerson Gravações Vamos arrachar! Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Tá na sofrência Na carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida Desentendida Descontando o mal de amor Na pobre da bebida Perceiro Jonas do Cedro Junto com nós Ailton do Banese Com o meu moral Tirou um acerto comigo Pra fazer ciúme no seu ex-marido E aí o Oscar Alô legal E ela está perdida A nossa ofreça A carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida E escondida Descontando o mal de amor A pobreza bebida Ótimo, escondar o seu de vodka E bebe tequila Hoje a vida Tá querendo brigar Foi traída Da nossa ofreça A carência Tentando esquecer O que te fez sofrer Tá perdida E escondida Descontando o mal de amor A pobreza bebida Boa, Wagner! A rocha Neto no teclado Pra rochar pra vocês Ei, ei, duro! Wagner é cachorrão, o homem é sanguíneo Boa, Wagner é rocha De repente, avassalador Meu coração entrou Nessa viagem Aconteceu Certei direito A passagem De volta De repente, avassalador Meu coração Meu coração entrou Chora e chora Chora o sofrer Arrocha aí De repente, avassalador Meu coração Meu coração entrou Por causa Por causa desse amor O caminho Era certo Se curvas Felizes Foi bem assim Mas Como o trem Se foi E a cidade E a cidade A cidade A montanha Machuca E a cidade é modaim, a cidade é modaim machuca Sou puxado no fim do ovo A cidade é modaim, a cidade é modaim Arrocha, né? Arrocha, né? Mais uma vez, ele te feriu E é a última vez E nem vai pôr a mão em você Machucar, te humilhar Fazer saltar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir, mora comigo Deixa ele vir, mora comigo Estou aqui, seu defensor Gostei de te buscar, de te amar E onde ele bateu, vou te beijar E eu só quero curar suas perigas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir, mora comigo Deixa ele vir, mora comigo Porque eu sou teu anjo Seu defensor de amor Enquanto eu estiver vivo Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor de amor E enquanto eu estiver vivo Eu vou te defender, meu amor Nunca mais ele vai te bater Emerson Gravações e Vitor Gravações Os Morais de Sergipe Se apaixonar, muito melhor a composição Mais uma vez Yeah Acabem, bolsões Sem humilhar Fazer saltar Me apaixonar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir, mora comigo Deixa ele vir, mora comigo Estou aqui, seu defensor Estou aqui, seu defensor E eu vim pra te buscar Vou te amar E onde ele catou Eu vou te beijar E eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vir, mora comigo Já ele vir, mora comigo Porque eu sou teu anjo Teu defensor Te amo E enquanto eu estiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Teu defensor Teu defensor Te amo E enquanto eu estiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo Eu sou teu anjo E enquanto eu estiver vivo Sai da frente Que lá vem a porra Mais um show com a qualidade Hermeson Gravações O Moral de Sergipe Equipe do Maquice Se de você aparecer Aparece tão perdido Só você chega Foi tudo resolvido Como é que é? Eu que era seu ligão Se transformou em alegria Eu esqueço todos meus problemas Me esqueço a companhia Como é que é? Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até me escolher Eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Tô falando de bebê Ora, vira e tempo Vem cá, marina, se convida Tô falando de bebê De cheira a cara Eu faço tudo e amanhã não lembra Tô falando de bebê Prefeito Domingo Meu parceiro O Clavinho de Telha Também junto com nós Continuando para a minha Xerancarã Mudou pra dia 4 de julho É isso meu prefeito Domingo 4 de julho A festa está cumprindo Já tá confirmado Amorcinando Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido E só você chega Foi tudo resumido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço todos meus problemas Onde estou em sua companhia Com você Fica tudo mais fácil Fica difícil Até te escolher Agora aqui né cachorrão Tá junto com nós Agora rocha Arrocha Vá Vem cá marina Vamos a rocha Tô falando de bebê Que cheira cará Agora rocha e válido Cola J Vem 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 Quero dizer que Gaia é que nem a Neemia. Aos poucos eu chego no fim, não tenho certeza se deixar de te amar, só que eu sei de dar amor e você me dar jeito. Meu parceiro Didi Bahia, o Eto Produções, Flávio da High Fly, modas e variedades. Arrocha junto com nós. Como é que é, popô? Sabe aquele gelo que você me deu? Tô tomando ele na balada com uísque e Red Bull. Tô tomando o teu gelo com uísque e Red Bull. Tô curtindo o teu gelo, brincando banha pra tu. Como não pode faltar, entra no teclado, toca pro povo. Gaia que nem a Neemia, se não se alimentar bem pega a Neemia, se não tem a ração lá em casa, a Gaia voa. Olha a porra aí, o poder está na Gaia. Não tenho certeza se deixar de te amar, só que eu sei de dar amor. Meu parceiro Juan, é a equipe Bola de Fogo junto com nós, Tietê, da Sergipe. E aí, Clebinho? Vergonha na cara e resolve mudar. Sabe aquele gelo, Wagner? Sabe aquele gelo que você me deu? Tô curtindo ele na balada com uísque e Red Bull. Eu tô curtindo aqui no centro e dando vaiá pra tu. Meu parceiro Didi Bahia também tá junto com nós. Também tem o Popó Bahia, o homem é moral. Arrocha? Qual ladinho, qual ladinho, qual ladinho? Qual ladinho, 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 qual Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu iria esquecer, aceitar O amor se ganhou nessa curtição Quem amar sozinho não amar a si mesmo Esse foi meu erro Acordei até o seu meu tempo pra mudar Sabe aquele cara que me liga Mas não chora por você Sou eu que passa a noite cedo E fica sem chão quando te vê Sou eu só daquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu que eu vou plantar Coelho na cara e acordou depois que me perdeu Meu parceiro Roberto manda um abraço a todos aí O Anderson também tá aqui junto com nós O poço dos dois tá até esquecido do nome Olha a porra aí Meu parceiro Caio Tá bem junto com nós Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Só que eu iria esquecer, aceitar Vem com o Lela e sua curtição Quem amar sozinho não amar a si mesmo Esse foi meu erro Acordei até o tempo O carreteiro de Pernambuco, Libra, vai dançar Arrocha, vai Arrocha, agora, vai Sabe aquele cara que me liga Mas não chora por você Sabe aquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu que tomou vergonha na cara E acordou depois que te perdeu Sou eu Sou eu Dá um lantinho Vaga na cachorrão Não, não Trata o chapéu do cara Não, o chapéu do cara é diferente Não, trata o chapéu do cara bem Não é massa não Aí é chapéu do cowboy Trata o chapéu do cara Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o meu Seria acordar e não estar com você Pegada, tremedeira Um nó na barriga Quem amar demais Não suporta uma briga Seu que demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá Tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você Se eu te cantar Você nem acredita Se eu tava brigando Nem lembro Por quê? Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício E uma maneira de querer Pra que brigar Chora embora Eu me sei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá Tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você não acredita Se eu tava brigando Nem lembro Por quê? Como é que é a vaca na cachorrão? Uma rocha Como é que é? Que temos pra hoje A saudade Os cardenas Vai procurar Um pretexto Um motivo Pra voltar E muito mais Eu já sinto Voltar De rir Na boca Já tá Zil calor Nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Cofado Pra alegar Final 1504 Pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Todo o tempo Espera, espera Oh, 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 oh Sei que sabe Amor Nossa luta Só tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto Do coração Volatil Volatil Vem 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 Canta 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 Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto Do coração É tarde É tarde É tarde Tá frio É noite O solzinho Me espanto Com o santo Tá ligando Final 1504 Pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Se a gente fica junto Dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Oh, oh, oh Sei que sabe Amor Essa relação Tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto Do coração Diga, diga, diga Diga, diga, diga Sai da frente Que lavei a porra Vem, vem, vem Calma, diga Meu parceiro Ébito Produções Vou memorar Aê, vem Vem, vem Calma, diga, calma, diga Onde alguém te ligou Dizendo que tem um novo amor Roupa nessa história Meu bem, acredita Hoje o nosso amor Ninguém vai roubar Onde alguém te ligou Dizendo que tem um novo amor Roupa nessa história Meu bem, acredita Hoje o nosso amor Ninguém vai roubar Ninguém me roubar De você Ninguém me roubar De você Nessa história Vamos superar Vamos amar Pro mundo ver Ninguém me roubar De você Ninguém me roubar De você Nessa história Vamos superar Vamos amar Pro mundo ver E aí, Libra O carreteiro do Pernambuco Como é que é o Arrocha? Mostra o Arrocha, Libra Arrocha Vai ser o Matheus E a equipe de Cruz da Donzela Essa música vai pra vocês, viu? Todo mundo junto com nós É, menção, gravações Moral do Sérgio Guado escuro A janela aberta Porta encostada A luz da manhã E eu tô aqui Já tem todos os filhos Tem todos os filhos A equipe de Propiá Também junto com nós Aí os caras Os homens bebem com força Olha a porra aí É que o Tomado Táxi Brasil, é? Onde você Onde você está Eu estou Vai aqui na cachorrão Vamos em moral Como é que é? O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Com os quarenta graus E eu O cago O irmão do meu parceiro Marcinho do Sunho Real Do Porto Real do Colégio Ajuda com nós E o resto Tanto faz Tanto faz E o resto Tanto faz Estão esperando a próxima novela Tão esperando a próxima novela Te pere, segue o mesmo amor, não envelhece, você não sabe, que você me causa febre, uns quarenta graus, tô um pouco mais, eu quero é você, amo só você, e o resto, tanto faz, tanto faz. E o resto, tanto faz. E o resto, tanto faz. E o resto, tanto faz. E o meu coração, partindo em ruínas, se reconstruiu, deu olha, menina, eu quero é te querer. E em todas as reinadas, plaga e carina, conheci mil anos e muitas carulinas, mas a sorte é tudo. Como é que é uma rocha, Wagner? E o resto, tanto faz. E o resto, tanto faz. O cara do correio, Vitores, o galeguinho aí que eu esqueci o nome Tá marcando as presenças junto com nós E curte o nosso som, a equipe Vitores junto com nós E todo dia te acorda com flores Amor, se me chamasse e me quis né eu vou Ser o seu anjo da noite Todo dia te acorda com flores Arranche né tu como é que é? Meu parceiro Popó, quem bota bom é nóis Olha a porra aí Meu parceiro Gabo, irmão do meu amigo Marcinho De colégio, do sonho real, parte sonho real Sábado que vem nós vamos tomar uma lá Vamos tomar uma e tomar um banho gostoso Lá meu parceiro Marcinho e família, o Gabo é moral O homem é bom O homem é espetacular Beba, 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 beba Vamos com tudo né Não chores mais, sorri amor Eu sou o fim da sua dor Já nem nunca mais amor Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva E o seu olhar Sou eu quem cuida Eu te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, sua insegurança não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Eu sou o amor e a mãozinha Eu sou o amor e a mãozinha até você se amar E me amar Calma Se o seu coração não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Eu sou o amor e a mãozinha até você se amar E me amar Calma, calma Meu parceiro Wagner Caixão, mostre como é que se arrocha Não chores mais, sorri amor Eu sofri da sua dor Chore nunca mais amor Eu sou o sol cercando a chuva O seu olhar sou eu quem cuida Eu te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, sua insegurança não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Amar e amar você até você se amar e me amar Calma, sua insegurança não te leva a nada Quero ser teu homem e te fazer amada Amar e amar você até você me amar Vem colar lá Calma Arrocha Você quer ir mais eu vou? Se fora, você quer ir mais eu vou? Vamos agora se quer ir mais eu vou? Vem chegando, vem me namorar Lá, lá tá te esperando Lá, lá tá te esperando Como é que é? Assiste no filme de romance na TV Na cena que pede mais dinheiro e você Curtindo a madrugada de mandados por aí Estou ligando pra gente sair como é que é Ficando os dois na beira da praia Se amando no quadro da lua Ando os dois rolando na areia Com você e na minha vem Caladinho, você quer ir mais eu vou? Se fora, você quer ir mais eu vou? Vamos agora É que bora de fogo do Lelê Meu amigo Juan e companhia tá junto com nós Você quer ir mais eu vou? Se fora, você quer ir mais eu vou? Vamos agora Você quer ir mais eu vou? Chegando, vem me namorar Lá, lá tá te esperando Você quer ir mais eu vou? Seu marco no parão da lua Um dos dois, olhando na areia E aí, você na minha e eu na sua Cê quer ir mais eu, amor Se fora, cê quer ir mais eu, amor Vai lá lá agora, cê quer ir mais eu, amor Chegando, vem vindo a parar Lá lá tá te esperando, cê quer ir mais eu, amor Se fora, cê quer ir mais eu, amor Vai lá lá agora, cê quer ir mais eu, amor Chegando, vem vindo a parar Lá lá tá te esperando Vem, vem, vem Vamos com tudo, né? Vem! Arrocha! Pra quem tá apaixonado! Vem daquela menina sentada ali Com olhando desconfiado, tão inocente Já fui doente pra aquela Sei que agora ela tá olhando de lá Você tá sabendo o presente e o passado Começando de um assunto Louco Abreu já sabe qual vai Esse é o único atriz Se ela quis ficar contigo É que ela é a guitarra É que ela é a guitarra Fabiana, profissões! Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra ela O que você fazer pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparei no cabelo dela Foi por um triste E jamais ser o que ela sempre quis O que faz ela feliz Vamos em ti Aí é meu prefeito Domingo de telha Vamos em moral Vem daquela menina sentada ali Com olhando desconfiado Doente daquela Sei que agora ela deve estar olhando de lá Você engraçamento Um presente passando Começando de um assunto Lala já sabe qual é Esse é o único atriz Meu parceiro Clebinho Meu brother Cundininho de Proviar E amigos aí Junto na mesa aí fora Arrocha, arrocha Cuida bem dela Você não vai conhecer ninguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra Lala Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparei no cabelo dela Foi por um triste Mas comigo é mais cedo Que ela sempre quis Né? Faz ela feliz Arrocha, arrocha, arrocha Vagre na energia do canto Sai da frente que lá vem a porra Vagre na energia do canto Vamos contra o metal Vamos contra o metal De tanto me deixa só Já tô me acostumando só Mas que a minha solida É você não, meu coro Stop lanches Que pensaria Proviar na avenida Proviar na avenida Arthur Melo Número 1304 Um grande ao posto Proviar serviço A organização Meu parceiro Denis e Kelly Vou me lembrar Ter um dia até você Se me desse um dia a chance O sentimento por você é muito mais do que palavra Na prática Na prática você acreditava Ah, eu te amo de verdade A ansiedade me devora Eu queria só de verdade Eu gostaria tudo pra saber O que você faz nessa hora Toda saudade Pede seu coração Também chora Já vai, meu parceiro Vai Você é assim também contigo Pare de um dar castigo Pega a mala e vem embora Vem ficar com quem te adora Kolačinho 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 Ah, com voz de som Foi mal se te acordou Se liga e volte a dormir Depois me liga aqui Quem recupera as farolas Meu parceiro Trabalha com meu parceiro Valson E tá mais Meu amigo Danilo Também misturado Danilo aí junto a nós Danilo junto a nós Pois aqui Não fosse por você Me causaria até de um Poder estar agora no espaço Em uma do Luna Oh, que chato E eu tive-se agora Velejando no parque Eu notarei Uma do Luna E o Estrela ainda o parque Ah, 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 ah teleco Banda Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Uma voz de som Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Arrocha aí Vai que era cachorrão Mostra como é que você arrocha Você é do tipo que só fala e não faz E eu já te perdoei demais Beleza, você não foi capaz De me fazer feliz Então vai e faça o que você quiser Foi ser só eu Me perder Até Quantas vezes Me negou seu carinho Fiquei sozinho Eu só chorei Veja agora As voltas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Você de chorar Você de sofrer Você de ficar Esperando você Hoje ficando Longe de mim Foi você que quis assim Dia 4 de junho Já está confirmado Amor cigano e telãozinho Um saco cumprido É o parceiro Siloel O secretário que teve A gente não vai Alguém já me falou Que você percebi Que até chora de amor Lembra do nosso fim Isso é ruim Eu sei Como ela vai ser diferente Ele ama loucamente Mas com a sua ingratidão Deixou meu coração Carente E parei Pensei Busquei Dois e meia Dois e meia Que você me gozou Alguém já me falou Que você pensa em mim Pensei A rocha e vaga Na noite você me gozou O meu coração chorou A dor que você me gozou O meu novo amor Quando o que você me gozou Quando o que você me gozou O meu coração chorou Quando o que você me gozou Meu novo amor Oh, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Eu sou o Juan Clebinho Os homens são moral Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja Minha companhia Hoje a casa está tão cheia E parece vazia Sem você Comigo Hoje estou fazendo uma No marco e no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu Nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento O sol no advento Nosso casamento Como fui acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez Como é que é Aqui de Bahia? Tô abrindo cheio O coração vazio Me tornando um cara Solitário e frio Isso é difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Desde vinhagada Eu tô aqui iludindo Acreditando Amor já não faz mais sentido Vou continuar Essa vida Continuar Até você voltar Todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento Olha a Wagner É cachorra Outra vez Vem me abriagada Eu tô aqui iludindo Acreditando Amor já não faz mais sentido Eu vou continuar Essa vida Vem me abriagada É você voltar Existe a presença Do carreteiro Louco Abreu Meu amigo Gosto Quem trabalha Tá junto com nós Ah, meu parceiro Tá no Zé Moral Daqui a pouco Ele vai fazer um dueto Juntos com nós Aê Paixão Parceiro Sulão É o Pelãozinho Meu parceiro Didi Bahia Tá aqui junto com nós O homem é bom O homem é espetacular Como é que é? Eu poderia te Passar doer Esse é meu único Não vai doer Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E lá, 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 tá te querendo Volta, volta e mais A nossa felicidade Vamos arrochada Vamos lá, vai Vamos lá, vai Vamos lá, vai Com latim Com latim Com latim Mostra aí, vai Mostra aí, lá, vai Eu poderia te enganar De mentir Fingir que esqueci Mas na letalha que eu vim pra sonhar Me perdoa, eu não fui santo em mim Esse é meu único perdido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta e traz A nossa felicidade Nos chamamos, você sabe Aí é a moral, aí é a voz mais marcante do Brasil Tá boa quem não me ama Tá boa e eu tô fora Vem de pra me dar na cama Com telão não rola Me chama solidão Agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão Maguila, perdoa Não dá mais Eu te amava assim Vem a mínima pra mim Nunca mais um tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só calma e depois Só calma e depois Subindo do meu lado Eu não quero perder Nem mais de um segundo no meu tempo Como é que é? Acabou, acabou Você vacilou Tô falando grego, não tô Acabou, acabou Mãe, eu vacilou Tudo que voltou Sonho condicional Sonho condicional Sonho condicional Sigo aqui Coração machucado Com o agulho quebrado Sempre estou junto a ti Sigo aqui Abraçado no sonho Num amor sem tamanho Que me obriga a mente Tô chorando tanto Mas que o céu São minha lágrima Azeita Mas eu não desisto de lutar Mais uma vez Por teu amor Que não perde mais nada Apenas espera um amor sem igual Vou lhe condicional Que o amor é real Que não julga Que sonha Que sofre E perdão A quem só lhe fez mal Descobri Descobri Tô chorando no sonho Tô chorando tanto Vamos ao chão Vamos ao chão Vamos ao chão Olha a porra aí Música da nossa Nossa banda É o Moro Cigano Minha equipe bola de fome Meu parceiro Clebinho Tá aí meu parceiro Cudininho É aqui pra os caras são moral Olha a porra aí Wagner Cachorrão Vai cantar agora com nós Nossa história Também Tem um lado Boga Amor Só nos julgar Quem É perfeito E nunca errou Entendeu Amor Só quem ama É capaz Que a gente Passou De ruim Que não foge Mais Eu sei Ninguém escolhe Um grande amor Não erra por querer Do que essa Feira e senti dor Foi Deus O Siloé O que juntou Amor Você e eu Que aconteceu Morreu Passou Eu te quero Do jeito que eu sempre quis Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o teu Amor É meu e o meu É seu também Mas o teu Amor É meu e o meu É seu também Daqui a pouquinho O telão Vai fazer um dueto Junto com nós Mostra o telão Como é o arrocha Wagner Vá Vem 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 É perfeito É perfeito E nunca errou Quem tem teu amor Só quem ama É capaz O que a gente passou De ruim Que não falte Mais Eu sei Ninguém escolhe Um grande amor Não erra Não erra por querer Não quer sofrer Nesse sentido Foi Deus Ou Siloel Quem juntou Amor Você e eu Que aconteceu Morreu Passou Eu te quero Do jeito Que eu sempre quis Eu te espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o teu amor Eu e o meu É seu também Mas o teu amor Eu e o meu Arrocha, né? Fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.